Música Nesse vídeo vamos abordar a rotina de cadastro de atributos do Portal Único no módulo EIC. Ao acessarmos a rotina EIC AT400, vamos na opção Outras Ações, Integrar Atributos, Sim. Neste momento ele vai iniciar o download dos arquivos. Com o processo de download finalizado, a integração é realizada com sucesso. Então teremos em tela todas as informações carregadas. É possível também realizar o cadastro dos atributos manualmente. Ao clicarmos no botão Incluir, podemos adicionar cada um dos campos. Podemos confirmar. E o registro vai aparecer em tela. Acabem. 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 O que é isso?